Fala galera! Beleza? Eu vou trazer aqui no canal dicas de edições de vídeo no Premiere 2022. Antigamente meu canal era voltado só para voos de drone, agora eu quero mostrar pra vocês um pouco por trás do computador o que eu faço, transições, música, cortes dos meus vídeos. E pra iniciar esse projeto aqui no canal eu vou começar a mostrar pra você como abrir o projeto. Desde a primeira vez, se você não conhece o Premiere, eu vou mostrar pra vocês aqui. Beleza? Mas pra isso eu peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like, que é bastante aí se você já conhece o Premiere 2022, se você já é editor no Premiere ou não, tá? Então aqui eu vou abrir o meu Premiere, ele vai demorar um pouco porque ele vai ler todos os projetos que eu já fiz, tá? Leu aqui todos os meus projetos, mas eu vou aqui ó. Novo projeto, eu vou nessa parte aqui de cima aqui ó. Eu vou em local, vou escolher o meu local onde eu coloquei meus arquivos, tá aqui ó. Drone na obra, vou selecionar OK. Posso começar aqui meu projeto? Posso, mas eu vou ensinar o macete pra você. Você vai aqui no cantinho aqui ó, na área de trabalho ou onde você salvou seu coisa. Tica aqui ó, que vai aparecer uma pastinha aqui ó. Tem 27 arquivos. Aí eu vou renomear aqui ó. Drone na obra. E eu posso renomear aqui também o título. Drone na obra. Beleza. Aí agora eu posso inicializar aqui ó. Inicializou, meus projetos, todos meus arquivos já tô todo aqui ó. Tá? Se caso, eu vou mostrar pra vocês aqui, esse espaço aqui vocês não precisam fazer, tá? Só vou criar uma layer nova aqui ó. Colocar qualquer nome aqui. Novo. Deixar assim. Eu vou deixar assim. Vamos supor que seu projeto abriu aqui e não tem nada aqui também. Você pode abrir a pasta lá ó. Você pode abrir a pasta, você vai selecionar e você vai jogar aqui. Ou você pode jogar diretamente aqui os seus arquivos. Beleza? Não é o caso porque daquele jeito também já foi. Tá? Então aqui eu vou fechar esse. Aqui está todos os meus projetos. Se caso, o que que eu sempre faço? Eu vou ali em arquivos. Novo. Sequência. Aí eu vou criar uma sequência de backup. B. Cap. Criei minha sequência de backup. Minha nova layer. Então aqui eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Eu tenho aqui meus arquivos salvos pra eu não precisar ficar procurando ele aqui. Então aqui eu já tenho a sequência dele. Se caso aqui você, ah, de repente eu apaguei um arquivo, você não percebeu. Aí você pode ir lá e pegar ele de volta. Mas aqui eu vou dar o Ctrl Z e ele tá aqui. Beleza? Uma outra dica muito importante pra você iniciar o vídeo. Você já tem que ter mais ou menos uma base de uma música que você queira. se você já deixa ela, já deixa ela bem de canto ali. Eu vou pegar uma música aqui qualquer. Peguei uma música qualquer. E ela vai ficar aqui de cantinho aqui. Certo? Se você não tem uma música ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como vocês conseguem baixar a música rápido do YouTube. Tá? Eu vou pegar qualquer música aqui. É... Música de cinema. Tá? Vou pegar essa aqui primeiro. Tá aqui, certo? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó. YouTube? Você tira esse Tube. Ubi. Você tira o Ubi. Você tira o Ubi. Dá Enter. Ele já vai pra esse site aqui que você já consegue baixar. Super seguro esse site. Beleza? Então eu tenho aqui o meu projeto. Que é onde eu vou fazer a decupagem dos meus arquivos. né? Eu vou ali. Vou na cena. Vou, ó. Vou só decupar essa primeira aqui. Só pra gente ver. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Tá. Já comecei aqui. Eu ainda tô vendo a câmera. Aqui, beleza. Aqui eu comecei a fazer um movimento, ó. Comecei a fazer um movimento. movimento. Né? Fiz o movimento. Ali eu parei, ó. Ali, ok. Até aqui tá ok. Beleza? Aí eu venho aqui. Deleto. Essa é a minha primeira parte. E aí eu vou decupar ele todinho até limpar todo o arquivo que eu quero. Que aí eu vou vim com a música, vou jogar ali e vou começar a fazer as transições. Tá bom? Mas esse primeiro vídeo é pra mostrar pra vocês como inicializar um projeto no Premiere 2022. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre algum passo que eu fiz aqui, se eu fiz muito rápido, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou explicar pra vocês como eu uso o teclado, né? As teclas que eu uso pra poder fazer o corte, seleção e essas coisas. Tá bom? Eu peço pra você, novamente, se inscreva no canal, se você já tá gostando dessa dica de edição, se você gosta desse mundo de edição, tá? Como eu já disse lá na frente, eu não sou nenhum expert, mas eu quero ajudar vocês, de alguma forma, melhorar um pouco o vídeo de vocês e edição. O pessoal normalmente me pede, ah, o Reis, você edita no celular? Eu falo, não edito no celular. Eu edito tudo no computador no Premiere. Eu tô começando a aprender um pouco de Final Cut, mas eu acho que ainda não tô apto a trazer pra vocês um projeto no Final Cut. Beleza? Então, novamente, se inscreva no canal, deixa aquele like se você gostou. Então, estamos juntos e até a próxima. Valeu!